Bem, neste bloco do programa, a Marcela e o Felipe estiveram lá no Hotel Ouro Minas, conferindo Miss Minas Gerais Pro Size 2018, que tem a nossa Érica Dante como realizadora do evento. Vale a pena conferir, ano passado eu marquei presença, esse ano eu estava fora do país, mas foi muito bacana, eu já vi as imagens, eu ajudei a editar aqui, e parabéns a ela e esse evento aí, que é todo o glamour aí das fofinhas. Oi Paulo, olá você, nosso telespectador. Eu sou Marcela Fratesi e há oito anos eu sou produtora do programa Paulo Navarro, e há oito anos eu corro desse momento, que é aparecer em frente às câmeras. Mas hoje a causa é nobre, porque é a minha causa, a causa Pro Size. Eu estou aqui em Ouro Minas, Palácio Hotel, prestigiando mais uma edição do Miss Minas Gerais Pro Size, e ao meu lado é a Érica Dante, organizadora desse lindo evento. Érica, conta pra gente dessa noite linda que a gente viu aqui. Muito feliz com a terceira edição do evento, e a gente agora com uma Miss recém-eleita, linda, com um ano brilhante pela frente. E hoje teve uma novidade, né? A gente coroa uma Miss nova, uma categoria nova, que foi a Sênior, não é isso? Isso, a Miss Plus Size Sênior vem pra quebrar mais um padrão. Quando a gente fala que é uma quebra de padrão, é a quebra do manequim, ela também veio com essa questão da idade, mostrando que uma mulher também não pode ser limitada pela idade que tem. E, Érica, a gente já conversou outras vezes sobre esse Universo Plus Size, que está em franca expansão, a gente sabe disso. Conta um pouquinho pra gente do seu lidar, do seu dia a dia com o Universo Plus Size. A minha relação com o Plus Size começou quando eu me tornei modelo, né? Quando eu aumentei o meu número de manequim, e aí comecei a modelar, e aí com a demanda do mercado eu acabei abrindo uma agência, que é a Equipe Plus, que é a organizadora do evento. Então, o Mercado Plus está em ampla expansão, a gente quer que ele cresça muito mais, mas é um mercado que cresce 10% ao ano. No momento em que a gente tem uma economia conturbada, como a gente está vivendo, é um número muito significativo. E eu ouvi falar que as inscrições para o concurso Miss Minas Gerais Plus Size 2019 já estão abertas? Isso mesmo, a partir da segunda semana de agosto, a gente já começa com as inscrições para o Miss Minas Gerais Plus Size 2019, para que todas as candidatas possam se planejar e realizar esse sonho conosco. A Uroteixo é apoiadora de todos os tipos de belezas das mulheres, principalmente a mulher mineira. E o nosso Miss Minas Gerais Plus Size, ele é um concurso que vem justamente trazer à tona todo esse universo, toda essa beleza, como a mulher pode ser maravilhosa e dentro do que ela é pessoalmente, espiritualmente, estar bem com o seu corpo. E eu acho que a Uroteixo tem muito a ver com isso, porque a gente trabalha com a modelagem de forma a cada um ter exatamente espelhado o espírito do que é ser a mulher mulher. Eu estou com a Roberta Augusta, ela é Miss Minas Gerais Plus Size Sênior, é a primeira vez que tem esse prêmio, não é? Correto. Você está muito emocionada? Muito, muita gratidão. Mas você esperava ganhar? Não, eu recebi como prêmio, né? Porque eu já tenho cinco prêmios, já sou modelo Plus Size e recebi o prêmio como dando entrada, né? Iniciando o concurso sênior. Agora aqui do meu lado, Kel Ribeiro, Miss Nova Lima, Miss Simpatia, ovacionada pelo público e segundo lugar geral no concurso. Conta da sua emoção, Kel. A mil, a milhão, um turbilhão de emoções dentro de mim. E é gratidão, né? Gratidão pela minha cidade que me apoiou, pelos meus patrocinadores que me vestiram, me encobriram de cores e alegria. Parabéns e sucesso. Aqui comigo, Fernando Passalho. Fernando, o segmento Plus Size está cada dia crescendo mais e esse evento vem só para ajudar, não é isso? Exatamente. Todo esse mercado Plus Size vem cada vez mais ganhando espaço e refletindo o que a sociedade é. A sociedade é nessa maioria Plus Size. Então, a economia tem que reconhecer isso e sair desse underground e realmente emergir e fazer justiça a essa beleza e a essa pujança econômica que isso significa. Então, parabéns para o evento, parabéns à Miss e que Minas Gerais continue crescendo aí nesse movimento Plus Size e gerando emprego e renda para toda a sociedade. Aqui comigo a grande vencedora da noite, Jaqueline Saliba. Jaqueline, no seu discurso você fala da dificuldade de ser gordinha. Conta para a gente o que você já passou. Já enfrentei muitas situações desagradáveis. Tiveram momentos em que eu fui entrar no ônibus, o ônibus estava cheio e não sei se vocês conhecem aqueles circulares amarelinhos, tiveram pessoas que não quiseram entrar e me fizeram descer do ônibus. Eu tive que descer no ponto antes porque falaram que não ia caber todo mundo dentro do ônibus por causa do meu quadril. Mas hoje tudo foi coroado com esse grande título, esse evento maravilhoso. Graças a Deus, eu estou muito grata e eu vou provar para todo mundo que a gente cabe em qualquer lugar. Somos uma empresa que já estamos no mercado há três anos e fomos convidadas esse ano a participar pelo diferencial que a gente trabalha com algumas coisas que o mercado agora está começando a desenvolver. Nós temos uma equipe de fotógrafos em que a gente trabalha no backstage, no backdrop. Então, enquanto o concurso corria aqui do lado de fora, as mis eram fotografadas pela nossa equipe, lá atrás também elas se divertiam e a gente estava junto dessa emoção. Então, esse é um dos grandes diferenciais nossos. A gente eterniza esses momentos de uma maneira muito simples e muito singela e que deixa essa emoção que hoje foi registrada aqui pelo resto da vida de todas as mises. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.